Ok pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo combatentes e amigos. Vou falar aqui algumas ideias sobre equipamentos de treinamento baratos. A gente sempre tem uma ideia, né cara, de o que eu poderia fazer melhor do que um saco de areia, o que eu poderia fazer melhor do que uma manopla, o que eu poderia fazer melhor do que um mudiong de 21, que alguns caras do Kali usam, mas eu não acho uma boa ideia. Pra isso, né, pra 21, claro que é perfeito. E materiais recicláveis, coisas que você pode aproveitar. Olha só isso aqui, que eu nem tenho nome, tá? Eu gostaria que eu até me desse um nome pra eu dar pra esse negócio aqui. Meio cotonete. Meio cotonete, sei lá, mas é um nome bacaninho. Isso aqui é um PVC, podia ser um cabo de vassoura. Uma garrafa PET, cola de silicone, que a gente botou bastante no fundo aqui pra prender isso. Silver tape aqui pra estabilizar. Olha a quantidade de coisas que você pode fazer com menos de 10 reais. Soca aquele, ó. Olha lá. Socando. Altera a garrafa não, porque o ar serve de almofar. Treino da defesa. Defesa, vai. Esquilo. Defende. Vai. Faz assim. Defende. Faz assim. Você faz assim. Faz assim, você batendo na minha cabeça. Esquilo. Isso, ó. Defende o soco. Vai, vai. Defendeu. Defendeu. Defende o chute alto. Luft. Defende o chute embaixo. Luft. Puxa, legal. Tem um amigo, mas aí eu treino sozinho. Você consegue colocar isso aqui, ó. No meio das tantes de livros. Prendeu os livros, você começar a treinar. Triangulação. Defesa de soco e tudo, tá? Se você for treinar a carne, faz dois vezes, ó. Isso eu consigo treinar com o teu amigo. Com um protetor de cabeça, óculos e luva. Com equipamento que custa uns 10 reais. Olha só. Garrafa PET. Cola de silicone no fundo. E o bastão. Silvertape aqui pra segurar, estabilizar. Mas podia ser um outro adesivo qualquer. Durabilidade do equipamento, eu ainda não sei. A gente acabou de começar a testar. Acabamos de montar e testar. Isso a gente vai ver com o tempo. Mas, tipo, 10 reais, você não compra nada em luta, né? Então, galera, você achou essa informação relevante? Pra você que gosta de treinar a arte marcial sozinho, ou tá treinando combate online e às vezes o teu parceiro não aparece, olha aí que opção legal. Ridiculamente barata. Tá? Treinar soco, treinar tudo isso, tá? Não é pra ter um atrejamento não, que é muito fofo. A garrafa PET, de preferência regular. Que tem umas que são todas tortas, eu pego uma mais regularzinha. Cola de silicone. Esse negócio de botar prego no fundo, pode ser que seja bom, mas eu não arriscaria. Porque dá uma zica aí, você vai se machucar. E... Silvertape. Olha aqui. Tá? Pode fazer maior, pode fazer uma coisa mais distante. E pro instrutor de defesa pessoal que é preguiçoso, use-se como anópolis. Vai, vai, nem mexe no pulso. Vai direto. Ok, pessoal? Obrigado aí. Achou bacana, achou legal, achou relevante? Dá uma curtida aí, dá uma moral pro combate, compartilha, fala pros teus amigos, pra mostrar pra eles isso aqui também, né? E... Vem fazer parte do combate online, que já é o time vencedor. Você vai poder treinar em tudo quanto é lugar e tá me deixando muito feliz com o resultado, tá? Vamos lá. Obrigado, pessoal. Tenha um bom fim de semana.